Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e deu a lógica, venceu o maior do Nordeste, né? O esporte, ele vence numa partida sensacional, com requintes de crueldade, mas o esporte consegue vencer uma partida que já era dada basicamente com um empate, bem dado como vitória também, porque foi uma partida onde o esporte, ele entrou com todas as dificuldades, praticamente foi um roteiro de filme com todas as dificuldades, mas o esporte venceu e pode-se dizer sim que convenceu e mostrou um recado não só para a torcida, mas também para eles mesmos, que por mais que esse elenco seja limitado, é um elenco que pode render mais, é um elenco que organizado pode render bons resultados para o esporte. Eu vou estar falando dessa grande vitória do esporte, sim, estou empolgado, sim, porque foi um jogaço e no final a emoção subiu sem sombra de dúvida. Só antes, cara, se você não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever, deixa o teu like, que eu estou trazendo, cara, ó, chega, fiquei sem A aqui, cara, então para não perder nada, clica no botão de inscrever, deixa o teu like, tá? Como foi esse jogo, cara? Como foi esse jogo? O esporte, ele começou com todas as dificuldades possíveis, o esporte, ele tinha vários desfalques, né? Tinha o Everton Felipe, que fez uma cirurgia nesse fim de semana, tem o Blas Cáceres, que no finalzinho ali, acabou que também ficou suspenso ali, não pôde entrar ali porque estava machucado, sentiu um desconforto e nem viajou. E o esporte começou o jogo levando uma pressão gigantesca. E aí a gente já pode citar o melhor jogador da partida logo no início do vídeo. Maílson foi o cara que salvou o esporte em, no mínimo, dois milagres. Mas eu posso citar aqui que dois milagres que ele fez, defesas sensacionais de mão trocada ali no cantinho, deu confiança para o elenco. E o melhor de tudo, deu uma agitada no Bahia, o Bahia ficou nervoso. O Bahia não conseguia mais se organizar. Depois de quatro lances que o Maílson fez dois milagres, acabou que o Bahia ficou muito nervoso entre si, não conseguia trocar os passes, não conseguia mais chegar na área do esporte. E detalhe, foram os 25 primeiros minutos. Depois do esporte, ele conseguiu organizar o meio campo, principalmente com o Pedro Narese e com o Ronaldo. Vou falar mais para frente sobre esses dois jogadores. Mas o esporte, ele conseguiu ali organizar o seu time ali e não deu outra. A lei do futebol é quem não faz, leva. E no final ali, o Juba, que já tinha metido uma bola no travessão, um chutaço de fora da área, acabou que a bola sobrou ali. Ele meteu com a perna direita, abrindo o placar no final do primeiro tempo, fazendo 1x0. Quero destacar o Juba aqui, cara. É um jogador que a torcida critica muito, mas que entrega muito o resultado. E detalhe, ele vem entregando o resultado na medida que vem tendo jogo para ele, que ele vem podendo jogar ofensivamente. Então, mostra que o Juba não é lateral, cara. O Juba, ele não é lateral. É um jogador de meia. Então, enquanto não perceberem isso dentro do esporte, ele vai perder talento, né? O Juba, ele é esse jogador de meio campo. Ele tem qualidade. Eu vou lá mais para frente. Vou falar uma jogadaça que ele fez, que deu a vitória para o esporte. Mas o esporte saiu o primeiro tempo vencendo por 1x0. Não fazia uma boa partida, mas vencendo por 1x0. No segundo tempo, teve aí o sprint inicial do Bahia, né? E o sprint inicial do Bahia fez com que o Bahia virasse o jogo. Em mais ou menos 10 minutos ali, o Bahia teve duas chances lá e conseguiu virar a partida. E aí complicou demais a situação do esporte, porque o esporte, ali, a gente imaginava que o elenco ia perder confiança. O elenco, ele ia perder ali força. Ele ia perder ali aquela pegada do final do primeiro tempo. Mas não foi o que aconteceu. Por quê? Porque tinha dois jogadores que estavam muito bem na partida. E esses dois jogadores eram o Ronaldo Henrique e o Pedro Narese. Ele fez uma boa partida no primeiro tempo e ele não se escondeu do jogo. Algo que eu criticava muito. Eu via que ele meio que se escondia no jogo. Um cara que ficava meio acuado. Não sei se era o ritmo de jogo, não sei se era o condicionamento físico desse jogador. Mas ele fez uma grande partida hoje e não deu outra. Numa jogada que o Rodrigão finalizou ali fraco, só que o Pedro Narese entra de surpresa, desvia e empata o jogo em 2x2. E a partir dali, o esporte melhorou demais na partida, porque o Bahia sentiu o gol. Então o esporte conseguiu jogar de igual para igual, atacando muito mais, tendo mais a posse de bola no campo do Bahia, fazendo com que o Bahia desse chutões no jogo. Ele acabou que ele não conseguiu sair jogando. E o esporte continuou dessa forma. E foram feitas algumas substituições. E tinha um jogador que estava meio apagado, apesar de ter participado de um lance do gol, que era o Rodrigão. Mas aí o Juba apareceu novamente. No final do jogo, onde eu praticamente já dava como uma vitória, um empate, ele dá uma canetada ali no zagueiro do Bahia, cruza a bola, e aí o Rodrigão, fazedor de gol, chegou de cabeça, fazendo 3x2, esporte vencendo uma partida que ninguém imaginava, inclusive eu aqui, que o esporte pudesse vencer. Mas o esporte venceu a partida por 3x2, e a importância dessa partida, dessa vitória, é muito maior do que os três pontos. É uma partida que mostra que o esporte, mesmo com um elenco limitado, ele pode dar muito mais do que ele vem dando nessa temporada. O Florentino, ele não estava conseguindo puxar isso dos jogadores. Mas aí os jogadores em si deram a resposta para eles mesmos. Ele conseguiu ali, esse elenco ali, conseguiu mostrar que, de forma organizada, dá para conquistar muito mais na Copa do Nordeste, dá para conquistar muito mais no campeonato pernambucano. O esporte, ele tem um time sim, para se organizar muito mais. Ah, Felipe, esse elenco está ok? Não, não está ok não, está muito longe de ser ok, mas é um time que dá para ser organizado sim, com umas 4 peças que vão chegar, com possivelmente a chegada do Lisca, nesse time aí, vai com certeza fazer uma revolução nesse time, e vai mostrar que sim, dá para o esporte conquistar muito mais coisa com esse elenco, pelo menos no pernambucano e na Copa do Nordeste, dá sim. O esporte agora, ele deu um pulo na tabela, está ali brigando agora ali, até um empate ali, pode classificar, até mesmo ele perdendo, ele pode se classificar para a próxima, para as quartas de final da Copa do Nordeste. Então, é um time que pode sim, mostrar muito mais. A gente vinha falando isso, que o time é limitado, é limitado, mas a gente sabia, que esse time poderia oferecer muito mais. E num clássico contra o Bahia, cara, dentro da Fonte Nova, você vencer, não é pouca coisa, são os dois maiores times do Nordeste, claro, venceu o grande maior do Nordeste, o grande maior do Nordeste é fogo, mas venceu o maior do Nordeste, mas são duas potências do Nordeste, são dois times que são campeão brasileiro, são dois times que tem expressão nacional, então você vencer o seu adversário, dentro da Fonte Nova, não é pouca coisa. Então o esporte venceu, e venceu, cara, com requintes aí, de um filme aí, com um final feliz. Tem muita coisa na rodada? Tem muita coisa na rodada, mas é para comemorar sim, essa vitória, porque foi uma grande vitória, mostrou os jogadores, que podem fazer muito mais, mostrou o Rodrigão, mostrou o Pedro Nares, o Juba, o próprio Ronaldo Henrique, que eu critico muito, mas fez uma grande partida hoje sim, fez uma partida muito consistente, foi ali o reserva ali do Willio Oliveira, e não deixou a desejar em nada, e pode até colocar uma pulguinha agora, atrás da orelha, do César Lucena, ou do próximo técnico que está chegando. Mas eu gostei da partida, para mim foi uma grande partida, e eu quero ver a tua opinião, cara. Você gostou dessa partida? Comenta aqui, que eu quero ver a tua opinião, claro. E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, fica ligado que amanhã às 10 horas, tem vídeo com um assunto importante do esporte, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.